Fala pessoal, chegando pra trazer pra vocês a história de mais um estádio do futebol brasileiro aqui no canal. Hoje vamos até Mesquita contar a história do estádio do América, o Giulite Coutinho. Você vai conhecer a história do estádio desde a sua construção até os dias atuais. Está chegando agora, já se inscreve aqui no canal. Aqui a gente traz a história e também como estão hoje os principais estádios de futebol do Brasil e do mundo. Também não esquece o like, é o que eu peço com muito carinho pra vocês. A ajuda de mais a gente não custa nada de graça. E agora vem junto com a gente conhecer a história do estádio Giulite Coutinho, Edson Passos. Solta a vinheta! Hoje o assunto aqui no canal é o estádio Giulite Coutinho, que está localizado no município de Mesquita, Rio de Janeiro. Está a 200 metros da estação ferroviária de Edson Passos, motivo pelo qual o estádio também é referido popularmente pelo nome da estação. O estádio é de certa forma novo. Foi inaugurado em 23 de janeiro de 2000 em um jogo entre a América e a seleção carioca, tendo o atacante Sorato do América feito o primeiro gol no estádio perante mais de 4 mil torcedores. A capacidade de público do estádio é para 13.544 pessoas e o recorde de público em Jogos do América foi América 4 Flamengo 3, com 9.009 pagantes em 8 de fevereiro de 2004. Atualmente, o estádio Giulite Coutinho está oficialmente liberado para pouco mais de 12 mil torcedores. As obras de ampliação prevista no projeto original previam que a capacidade do estádio seria de cerca de 32 mil lugares, mas esse projeto, por completo, nunca saiu do papel. Desde a inauguração, o estádio Giulite Coutinho já foi palco de competições internacionais, como os Jogos Militares de 2011, quando recebeu a sua primeira reforma, e a Copa Peregrino, além de ter sediado partidas das quatro séries do Campeonato Brasileiro de Futebol, das três divisões do Campeonato Carioca e também de ter recebido diversos shows. Em maio de 2016, o Fluminense fez um convênio com a América para a utilização do estádio Giulite Coutinho e, em troca, procedeu algumas reformas no estádio americano, reformas essas alçadas ali na casa de 700 mil reais. O estádio foi o palco também do primeiro rebaixamento do Internacional para a Série B do Campeonato Brasileiro. Rebaixamento esse que aconteceu em 11 de dezembro do ano de 2016, quando o Inter enfrentou no estádio a equipe do Fluminense. Edson Passos também teve uma das suas coberturas arrancadas pela força do vento e nunca foi reposta. Hoje, o estádio recebe os Jogos do América, dono do estádio, que está ali jogando as divisões de acesso do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro e tem uma capacidade de cerca de 12 mil pessoas liberadas. Se você gostou de conhecer a história desse importante estádio do futebol carioca, deixa o like. Se não for inscrito, já se inscreve aqui no canal e também já deixa aí nos comentários qual estádio você quer ver tendo a sua história contada aqui no canal. Pede que a gente vai fazer o possível para trazer cada história para vocês. Segue a gente nas redes sociais. Um abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!